Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui na central de transportes, isso mesmo Vou mostrar aqui as duas melhores caixas deste local Cara, eu já limpei aqui a parte de fora até as caixas E são duas, tem aquela primeira do assentamento E tem aquela quando a gente constrói a empilhadeira Libera a outra caixa lá e a gente vai ver essas premiações aí agora Galera, tem bug aqui na central Tem vários bugs aqui na central para falar a verdade Para esses itens aqui dessas caixas Você pegar ele, digamos aí, infinitamente Tem um limite, galera, tem um limite Aí você consegue fazer de 4, 5 Aí conforme o mapa ele vai resetando Vai passando o tempo aí você consegue Tá pegando alguns recursos extras aqui Que nem a Ardósia Aquele Liga de Carvalho Também aparece, tá? Então olha aí a primeira caixa Que essa é a sensação Do momento, né galera? Aquela caixinha, a cesta básica aí Que a Kefir entrega para a gente Curtiu a caixa, galera? Da hora Deixa o likezão para fortalecer aí Para você acabar esquecendo O início de vídeo aí já é importante que você faça isso Tá? Beleza? Para ajudar aí o canal a crescer E olha aí Gostou dessa caixa? Deixa aí nos comentários aí o que você precisa Né? Está precisando mais do que? Dessa resina Do compensado Estrutura robusta, né? Olha aí, ó Tanto de coisa, tá? Eu vou... Ó, então a gente abriu Essa daqui é a queridinha da galera Né? A caixa do aceitamento A queridinha já não tem mais acesso Ao painel Agora eu vou realizar aqui a colagem de pasta E eu vou abrir outra caixa aí para vocês Tá? Eu vou até atualizar alguns vídeos aqui da central aí Para o canal, tá? Tem punkzera para mudar as caixas Tem até o bonitinho aqui Dá para matar por aqui, né galera? Beleza? Então agora eu vou fazer aí a colagem de pasta E a gente vai abrir a outra caixa Depois eu vou abrir essa de novo E a gente vai ver aí que ela vai mudando Tá bom? Então enquanto eu realizo aí a colagem de pasta Você pode estar deixando o seu like no vídeo Certo? Então vamos embora Estamos aí na central de novo Certo? Agora vamos abrir a outra caixa Beleza? Essa daqui já é da empilhadeira Tá? Aquela que você consegue abrir ela Quando você monta a empilhadeira ali Tá bom? Essa daqui, ó Confidencial Essa daqui foi do assentamento A gente pegou E olha aí a confidencial Os itens que pode vir aí nesta caixa Vamos ver aí, ó Será que vem a mochilinha tática? Eita nóis Beleza Primeira vez aí Faz tempo A laranja, né? Vamos lá Oh, rapaz Que coisa maravilhosa, galera Caraca, que coisa boa isso daqui Já viu o projeto aí, tá? Do drone Projeto de modo do drone, tá? É o item aí especial Melhor aí que possui dentro desta caixa, tá? Junto com outros recursos aqui Viu a bateria reserva do drone também Duas ultimato Uma roupa completa É... Mano, caraca Que legal Ficou Veio esta caixa aí Beleza, galera? Olha isso aí, ó O touro também veio quatro Já, tá? Cabo de alumínio Maluco do céu Olha como que veio Recheada aí Esta caixa Né, galera? Que sucesso, mano E aí, curtiu? Ficou legal aí? É... Caramba, hein, velho Muito bom mesmo Gostei dessa caixa aí Tá bom? Agora vamos abrir Eu vou realizar aqui a colagem de pasta Mais uma vez, galera A gente vai... É... Eu vou abrir essas duas caixas de novo aí A premiação Para vocês aí Que ela vai diminuindo, né? Tomara que não mude Essa caixa aqui Fazer um... Fazer um... Eu vou entrar e já vou fazer um autotave, tá? Para essa caixa ficar Beleza? Peraí que eu vou... Já volto aí Prontinho Voltamos aí, tá? É para você ter acesso aí Melhor a todos os bugs Da... Da central Inclusive esse... Como eu estou abrindo as caixas Os itens aqui Eles estão indo lá para... Lá para... Para o assentamento Aquela caixa Ou para as mensagens Porque está lotado A caixa de mensagens, tá? Então gravei, né? Tentei uns vídeos aí Até bem antigos Já Ensinando como é que funciona Eu não vou estar atualizando eles Porém É da mesma forma, né? Ainda funciona da mesma forma Só vou gravar um vídeo mais novo aí Então entra no grupo E... E pede o link Beleza? Olha aí, ó A premiação Ela voltou Tá? É a mesma coisa, né? Ela vai parar Eu vou ficar repetindo esse processo aqui Até parar Para os itens do assentamento E eles vão ir lá Para... Para a caixa da... Da... Do assentamento mesmo, né? Ou Da minha caixa de mensagens Como lá está lotado, né? Vamos abrir mais uma vez aqui, então A outra caixa Para ver se vai... Se vai diminuir um pouco ali Vamos lá E aqui na descrição do vídeo mesmo Você vai ter acesso aí A todos os links aí Para os grupos, tá? Pode estar entrando no grupo do WhatsApp Que é o mais fácil aí, né? A galera... Já está de boas Ou naquela aba canais lá do WhatsApp Nos seus canais que tem lá agora Você pode estar pesquisando aí Da Arquitutorial Games também, né? É que lá eu publico bastante Então... É... Vai ter bastante vídeo lá Até você chegar nos bugs, né? No Discord Você vai na guia de avisos Beleza? Vai estar lá Bate-papo Mas você vai na guia de avisos Vai ter o Bugzera lá Tá? Telegram Também está lá nos grupos Do Telegram Caso você entrar no... Do WhatsApp E olha aí, ó Já diminuiu, tá vendo? Então conforme a gente vai fazendo isso daqui Galera É... Vai diminuindo Vai, mano... Apareceu Ó... Tá vendo aí que a caixa lá do aceitamento lá está lotada Beleza? Ah... Você pode até estar me chamando no PV aí, tá? No WhatsApp No Discord Assim no... No Telegram Não entro muito Só entro lá para mandar os vídeos mesmo Beleza? Aí você vai ter acesso a todos os bugs aí da central Que fortalece demais E aí você curtiu Essas caixas aqui, cara? Era disso que você estava precisando Se você não quiser fazer bug, né? É... Essa é a premiação que vem aí Você pega ela uma vez só E vai embora para a sua casa Você viu? Peguei aqui de primeiro aqui Vê Faz bug Você vai pegar essas recompensas Vai embora para a sua casa É... De boas Agora se você faz bug Você consegue pegar essas recompensas aqui Umas quatro, cinco vezes, tá? E quando ela termina de vir Dependendo aí Você volta Vai aparecendo algumas outras coisinhas ali Para você poder estar pegando É umas coisas dessas Ardosa Pô, é chato de fazer, né? Então você consegue ainda Vai umas... Fazer umas quatro, cinco vezes Assim Ela... Ela de boas, né? Tranquilos E... Depois Quando você volta na central Aí você consegue estar fazendo também É... Pegando uns itens básicos ali Extras, né? Então dá umas dez Dez vezes aí Você consegue estar fazendo O bugzera, né? Porém É... As quatro primeiros aí Tem bastante itens Tá bom? Galera Vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado aí, tá? Avalio O vídeo, tá? Deixa o seu... A sua avaliação Você deixa o seu like Se não gostou aí Deixa o seu dislike, né? Galera Beleza? E deixa o seu comentário aí O porquê você gostou Ou porquê você não gostou, né? Só não xingue porque Cara É... O... O... O boot, né? O YouTube O... Ele já... Ele já bloqueou Já Eu tava vendo ali Eu não tiro não É o que eu falava Tá bom Eu bloqueei Um monte de gente já E quando começa a xingar Nos comentários aí É... Automaticamente Ele é banido Entendeu? Eu nem vejo a mensagem Ela parada de spam Eu fui ver lá Eu falei Ah, eu fui apaguei Entendeu? É isso, galera Valeu E... Fui!